Olá, meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Mundo do Bob. E o Lego, como todos vocês sabem, é você monta uma coisa, depois desmonta para montar outra coisa. E vai fazendo isso, montar, desmontar para montar outra coisa e vai fazendo isso. E algumas das coisas que eu já mostrei para vocês no canal já foram desmontadas, como o carrinho maluco, o espirógrafo, aquela máquina de desenho e algumas outras. Só um que eu não desmonto, que é a máquina de solucionar cupo mágico. Porque eu estou com muita pena, por conta que demorou, porque é bem legal e eu vou deixar ele montado. E a partir daquele que era o giroscópio, eu fiz essa outra aqui. E, como vocês podem ver, ele está aqui. E vamos ver se ele ainda funciona com o giroscópio. Vamos deixar aqui. Virando aqui. Virando, pega. E aí? Vamos tentar mais uma vez. Colocar aqui. Opa. Vamos tentar outra vez. Ó, gente. Olha. Não está girando como antes, mas está girando desse jeito. E ele nem consegue parar em pé, por conta da velocidade tão lenta. E ele fica desse jeito, que fica bem legal. E, já que ele não é mais um giroscópio, vamos ver como ele realmente funciona e o que eu fiz para transformar. A partir do giroscópio, eu fiz essa máquina, que tem a mesma base do giroscópio. A única diferença é que trocou aquelas engrenagens por apenas uma e colocou essa base aqui para colocar essa mega roda de engrenagem. Que é para simular, tipo o globo da morte, que era um corpo que tinha nos circos, que era um globo, que várias pessoas com motocicleta entravam lá e ficavam girando a motocicleta. E o que vai ser é um C3PO com uma motinha, que tem essas engrenagens para que ele possa mexer. E é assim que ficou, e é assim que funciona o que eu inventei, o globo da morte, que foi feito após a ideia do giroscópio. E, agora que ele está pronto, vamos ver ele funcionando. E, antes, a gente precisa tirar o C3PO para poder ligar a máquina e colocar ele de volta. Aqui. E, às vezes, ele pode cair por conta que ele está mirando para um paro. Só que, se a gente for retinho, ele fica girando perfeito. E é assim que funciona. E, eu achei bem legal ele vindo ali, e eu imagino, tipo, ele querendo dar o looping, só que daí ele não consegue. E, não é assim que ele fica ali reto, para sempre. E também, né, o que é que ele fica assim, ó. Vou ficar aqui. Um cachorro. E, às vezes, ele cai, às vezes, ele fica aí um tempo. E, é assim que funciona esse globo da morte. E, uma das coisas mais interessantes que eu acho que dá para fazer, é uma competição. Chamar os familiares, amigos, filhos. E, fazer o seguinte, de colocar ali, e ver, e marcar o tempo, qual que fica mais tempo. E, também, que, se quisesse, eu já colocar duas travinhas aqui, dele nunca cair. Só que, não ficaria um efeito visual, desde que vocês estão vendo aqui no vídeo. E, como eu disse antes, vocês também podem colocar aqui as travinhas, para que ele fique aí para sempre, e não caia de uma vez. E, eu não acho muito legal, porque não fica aquele efeito. Então, vamos ligar e ver. Ó, cai aqui. E, ele não cai. Por conta que, daí, ele fica, ó, para o lado. E, se ele for de um lado, tem a barreira. E, se ele for sentar aí para o outro lado, tem outra barreira. Daí, ele fica aí, e tá, gente, ó. E, não cai nenhuma vez. Espero que tenham gostado do Globo da Morte, do Star Wars e do C3PO. E, já tá a recomendação de chamar os pais e fazer uma competição assim. E, vocês também podem tentar fazer. E, se vocês gostaram do vídeo, o like ajuda bastante. Se vocês gostam de acompanhar cada uma das coisas que eu faço e mostro, vale a pena se inscrever no canal. E, assim, você pode ativar o sininho das notificações. E, se você ativar, ele dá todas as notificações. E, se você está aí, vão ter vídeo novo. E, é isso. Um abração e tchau.